Ô vaso, eu parei o carro aqui só pra te dizer algo da parte de Deus. Deus tem um novo tempo pra você, Deus está escrevendo uma nova história. Porém tinha algo impedindo de você prosperar, porém tinha algo impedindo de você caminhar, de você andar pra frente. Mas Deus me trouxe aqui agora pra te dizer que Ele tá quebrando cadeados, correntes, ferrolhos e guilhões na tua vida. Todo o embaraço Ele tá lançando por terra. Por sete caminhos o mal tá saindo da tua vida e um novo tempo e a nova história vai acontecer. Não adianta se levantar contra, amaldiçoar, tentar tramar pra tentar destruir, destruir o que Deus colocou em tuas mãos. Não adianta trabalho, feitiçaria, não adianta nada disso. Eu parei o carro aqui no meio da rua só pra te dizer isso. Deus tá jogando por terra, receba essa palavra e tome posse. No nome de Jesus, eu só parei o carro aqui só pra te dizer isso e agora eu vou continuar a minha caminhada. Pegue essa palavra e digite nos comentários, eu creio. Deus abençoe.